Eu fico assim, eu fico fora de mim Eu fico louco, depois eu saio daqui Eu falo embora, eu fico fora de si Eu fico louco, eu fico bem assim Eu fico sem ninguém em mim Eu fico louco, eu fico fora de si Eu fico assim, eu fico fora de mim Eu fico louco, depois eu saio daqui Eu falo embora, eu fico fora de si Eu fico louco, eu fico bem assim Eu fico sem ninguém em mim Eu fico louco, eu fico bem assim Eu fico sem ninguém em mim Eu fico louco, eu fico fora de si Eu fico assim, eu fico fora de mim Eu fico louco, depois eu saio daqui Eu falo embora, eu fico fora de si Salém! Eu fico louco, eu fico fora de si Eu fico louco, eu fico fora de si Eu fico assim, eu fico fora de mim Eu fico louco, depois eu saio daqui Eu falo embora, eu fico fora de si Eu fico louco, eu fico bem assim Eu fico sem ninguém em mim Eu fico louco, eu fico bem assim Eu fico sem ninguém em mim Sem ninguém em mim Sem ninguém Ninguém em mim Eu fico nem em mim Eu fico eu fico Eu ficoisk Eu fico Eu fico Eu fico Obrigado.